Minha mesa do café, gente, falar com a minha convidada maravilhosa. A gente vai conversar hoje com a doutora sobre câncer de pele, que é um problema, né, doutora? Muitas pessoas não sabem como cuidar inicialmente, a gente vive num calorão, um solzão, né? E você aí de casa, gente, tem o hábito aí de se proteger? Usar protetor solar? Tem não? Diariamente aí no rosto, nos braços, porque não é também só no rosto, não, viu? Hoje a gente tá aqui com ela, com o nosso dermatologista, Evandra Nogueira, que vai explicar aí pra gente como se proteger adequadamente do sol, tá bom? Não só você, mas também as crianças, as famílias, os idosos, né? Mas antes da gente conversar com ela, a gente preparou um VT explicando pra você um pouco melhor. Solta aí. Ao contrário do que muitos pensam, o sol não é um vilão para a saúde da nossa pele. Ele aumenta os níveis de cálcio e ajuda a prevenir doenças autoimunes. O perigo está no excesso. Expor-se demasiadamente aos raios solares durante o período das 10 às 16 horas pode ocasionar queimaduras e manchas, como os melasmas, que são manchas de sol de tom marrom provocadas pelo excesso de exposição solar ao longo da vida. O sol também pode provocar problemas mais graves à pele. Ficar em exposição ao sol por períodos prolongados e repetidos também pode causar câncer de pele. Esse tipo de câncer representa 33% dos diagnósticos dessa doença aqui no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer registra surpreendentes 185 mil novos casos a cada ano. Dentre os cuidados necessários, não abra mão de vestimentas que bloqueiem a maior parte da radiação UV e abuse dos filtros solares. Tá aí, gente, tá bom? Depois desse nosso VT, a gente conversa com a doutora que tá aqui já hoje falando de câncer de pele e de todas essas probleminhas que o sol pode causar na nossa pele, né, doutora? Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Stefânia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, como você falou, são vários problemas, né, a gente costuma dividir em problemas que são tardios, ou seja, que a gente só vai ver com o passar do tempo e problemas que a gente já consegue visualizar imediatamente ali no dia que você já exagerou um pouquinho no sol. Os tardios aí entra o câncer de pele, né, que é o mais importante, é o que realmente a gente se preocupa e a gente fala tanto, porque é algo que, como a matéria trouxe aí pra gente, né, muito prevalente, o câncer mais prevalente aqui no nosso país, então, de fato, a gente tem que se preocupar. E as pessoas, às vezes, não prestam atenção, né, doutora? E quando vão perceber, já é um pouco tarde, né? Exatamente, a gente tem dois tipos de câncer de pele, os não melanomas, que é o mais frequente, e o tipo de câncer de pele, que é o melanoma, que é menos frequente, mas esse câncer é mais agressivo, ele tem potencial de causar metástase em órgãos internos, então, por isso que a gente se preocupa tanto. Então, e as pessoas não se preocupam, né, eu tenho uma luta, que eu digo que é uma luta do bem, né, que é justamente de educar as pessoas a ter rotina no uso do protetor solar. Nossa, gente, isso é muito fundamental. E principalmente, doutora Evandra, no lugar onde a gente mora, né, isso não precisava nem você e nem ninguém falar, já era pra estar na vida de todo mundo, né? O sol pra cada um, gente, nós temos aqui. Exatamente, nós somos alvo do sol o dia inteiro, o ano inteiro, então a gente precisa incorporar essas rotinas, né, não só no momento de praia, como a gente tá vendo aí, no momento de atividade ao ar livre, mas no nosso dia a dia mesmo, que é dentro do carro, a gente é alvo da exposição ao sol, dentro de casa, através das janelas. Direto e indiretamente, né, doutora? Exatamente. Doutora Evandra, você tava falando a respeito dos dois tipos de câncer de pele. Esse câncer de pele, que é o melanoma e o... Não melanoma. E o não melanoma. A gente divide em dois grandes tipos. O não melanoma, ele pode se tornar um melanoma devido ao não cuidado, ao não tratamento inicial? Não, o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma base celular e o espino celular, eles têm características diferentes do melanoma. Sim. Eles são muito relacionados com essa questão da exposição contínua ao sol, né, de uma vida inteira de exposição. Eles, em geral, são aquelas feridinhas que começam e não cicatriza, você coloca uma pomada, não cicatriza, enfim. E, às vezes, as pessoas vão negligenciando, vão usando alguma coisa que a vizinha tá usando, alguma pomada que alguém emprestou. E quando chegam a nós, né, dermatologistas, já chegam em uma fase mais avançada. E o melanoma, ele já tem uma característica mais genética. Então, em geral, é importante a gente perguntar se tem história familiar na família de melanoma, né, e isso aí já leva mais. Mas também a exposição ao sol, principalmente aquelas queimaduras solares na infância, né, que a gente vai pra praia, ainda criancinho, né, criancinha, pega lá muito sol, faz aquela queimadura solar. Quem nunca, né? Quem nunca. Nossa, eu peguei demais, gente. É porque eu tenho muita melanina, né? Mas é independente disso, né, doutora? É independente disso, né, a pele morena, ela também precisa de cuidados. A gente também precisa usar protetor solar, gente, que tem a pele morena, né? Não pode descuidar porque existe o câncer de pele na pele morena também. Olha aí, gente, tá vendo? Não é a cor que vai determinar você de ter um problema de pele, tá? E não é só o problema do câncer, também tem outros problemas que podem acarretar, né, doutora? Exatamente. Eu tava falando pra você, a gente tem as coisas tardias, que o câncer é o principal, também o envelhecimento cutâneo, né? Ai, meu Deus. Por isso que a gente fala que o melhor creme em antidade é um protetor solar. É mesmo? Quanto mais cedo você começar a usar, melhor. Melhor, né? De preferência ainda na infância. E as coisas que são imediatas, que você já consegue sentir ali no dia que você se expõe. Como, por exemplo, a queimadura solar, né? Que é quando a gente pega o meio de sol, fica com aquela... Arde, né? Isso, aquele ardor, aquele vermelhão no corpo descascando, né? Outra coisa, pode piorar as dermatoses pré-existentes, ou seja, doenças que você já tem que podem piorar. Como, por exemplo, o lúpus, né? Piora muito. A rosácea e até a própria acne também. Ah, também, né? Também. E o manchamento da pele, né? Principalmente a gente que tem a pele morena. Esse que é o pior, né? Isso, o sol, ele contribui muito porque o que ele faz? Ele ativa os melanócitos, então aí começa a produzir melanina demais. E aí acontece o manchamento. Não só manchas novas, como também o escurecimento de manchas que já existem. Gente, olha, então esquece essa ideia de você ir pro sol. Eu digo porque eu era dona disso. De ir pro sol pra esconder aquela manchinha. Não, vou pegar sol pra esconder essa manchinha aqui, pra ficar toda a mesma coisa. Isso não existe, né, doutora? É mito. Não, de jeito nenhum. Meu Deus do céu, preste atenção, Estefânia. Doutora do céu, eu vou fazer isso demais. Pra falar a verdade, eu tava pensando em fazer isso esse final de semana. Vou pegar um soco pra esses escondos. Suspente, cancela. Cancelado, entendeu, gente? Gente, você pode mandar mensagem aí pro 9411-7777, mas a gente já tem pergunta pra doutora. Coloca aí, Júnior. Vamos ver. Cadê? Ó, quais os melhores horários pra ir à praia ou piscina? Por conta do sol, né? Sei. Eu sou uma pessoa muito rebelde, doutora. Eu tenho um problema com esse sol. Eu gosto de ir pro sol e pegar aquele sol e não é assim, né? Eu vi você esse final de semana no sol. Não, não fala, mulher. Olha aí, tá vendo? Meu Deus, ela já tá me denunciando, gente. Oi! Então, já vi ela aqui na piscina esse final de semana. Foi, gente, foi. Verdade. Então, como eu falei pra você, nós somos alvo do sol o dia inteiro, né? Então, a gente fala que o melhor horário é aquele horário das 10 às 16 horas, porque é um horário onde a gente tem a menor incidência da radiação UVB, que é uma radiação que é responsável pela queimadura solar. Mas mesmo nos horários antes das 10 e depois das 16, a gente também tem a ação de uma radiação que é a UVA, que ela é constante ao longo do dia, ou seja, da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. E que ela também provoca câncer de pele, ela também provoca mancha, ela também provoca o envelhecimento cutâneo. Então, mesmo nesses horários, a gente precisa ir, né, com os equipamentos de proteção, usando o protetor solar. Tá vendo aí, né, gente? Levantei aqui rapidinho, porque já tem uma pergunta aqui pra doutora. Pode colocar na telinha que eu vou ler daqui, que eu não enxergo muito bem de longe, vocês sabem, né? Mas o Júnior mandou aqui pra mim, doutora, olha, eu tenho uma pele morena e não usava protetor solar. Isso foi pergunta do nosso WhatsApp, tá, gente? Olha só, eu tenho pele morena e não usava protetor solar. Com o tempo, começou a apresentar umas manchas no meu rosto. Fui orientada a começar a usar protetor solar e melhorou bastante as minhas manchas. Mito ou verdade, doutora? Olha, isso pode acontecer, a Josenilda, né? Josenilda, manda o bairro que você tá falando, tá, gente? Quando vocês mandarem pergunta, manda o bairro. Ótimo. A Josenilda, ela mesmo falou, tem a pele morena, né, isso? Então, a pele morena, ela tem essa facilidade de manchar, como a gente estava falando, né, por conta da quantidade de melanossos. Melanossos, eles são mais funcionantes. Então, e o sol acentua isso ainda mais. Então, pode piorar. E só o uso do protetor solar, mesmo que você não esteja usando um despigmentante, já pode melhorar muito, como ela mesmo falou. Mas dá certo, o protetor solar tem um efeito também pra tirar manchas? Demais, porque você impede, né, que a radiação UVA, que é a principal, responsável pelo manchamento cutâneo, penetre ali naquela pele. Então, é ótimo, né, excelente. Lógico, ela também pode lançar mão de despigmentantes maravilhosos, que a gente já tem hoje no mercado. Mas um passo principal aí ela já deu, né, que é começar a incorporar o uso do fotoprotetor. José Hilda, mulher, eu acho que essa mensagem aí foi pra mim também, né, doutora Evandra? Foi pra mim também. Vamos pra mais uma pergunta pra doutora Evandra responder aqui pra gente. Você aí de casa, faz como o José Hilda também pode perguntar pelo 9411 7777. 7777, tá certo, gente? Manchas na pele são muito corriqueiras pra qualquer idade, pra qualquer tonalidade de pele. Qual a forma correta de administrar o protetor ou bronzeador? Eita, isso daí é problema, né? Todo mundo quer passar o bronzeador. Então, primeiro, o bronzeador a gente não indica, tá? Ai, meu Deus, olha só. Presta atenção, pro bronzeador fazer efeito, você tem que ir pro sol. Pro sol. Não é? Então, é contraditório, né? Então, a gente não pode usar realmente o bronzeador. O que eu oriento pras meninas que querem chegar na praia com aquele bronzeado, né, agora fim de ano, é que você faça o autobronzeador, aquele bronzeajato, né? Aquele, sim, ele é permitido pela Anvisa, né? Ele é só uma substância que ele reage com a camada mais superficial da nossa pele e empregue naquela coloração, né, bonita, alaranjada, dourada. Então, o que eu oriento pras meninas? Se quiserem um bronzeado, façam o uso do autobronzeador, que pode ser a jato, pode ser aqueles cremes que a gente compra também, passa em casa, né? Depois, banhou, saiu rapidinho. Isso, então já vai pra praia, sim. Porque o que eu observo quando eu vou pra praia? As meninas vão com ansiedade de pegar a marquinha, de ir pro sol. Então, elas ficam no sol e olhando, assim, pra ver se a marquinha já pegou, né? Então, bronzeador, nem pensar. Então, a dica que eu dou é fazer antes o uso do autobronzeador, do bronzeajato, isso é fundamental. Agora, o fotoprotetor, a outra pergunta era como usar, né? Aham, como usar. Isso. É importantíssimo a gente iniciar o uso já antes de sair de casa, já passa antes de sair de casa, né? Ainda sem roupa, porque aí você acessa áreas que quando você está com roupa fica complicado. Você não consegue. acessar, então, pelo menos meia hora antes de se expor. E o mais importante, você tem que reaplicar ao longo do dia, não é passar de manhã. Ah, e não passar nunca mais. E não passar mais e esquecer. Não adianta, gente. Então, você tem que reaplicar ao longo do dia, né? Pelo menos de duas em duas horas, de três em três horas. E passar uma quantidade ideal, né? Suficiente, que a gente tem de uma forma bem prática. A gente fala no rosto, uma colherzinha de chá pra rosto e pescoço, uma colherzinha de chá pra cada braço, pra cada perna. Então, isso a gente tem essa dica prática. E usar um fator de proteção pelo menos 30. Olha só, gente. Pelo menos 30 pra nossa região, tá? Isso. E uma coisa, doutora, que eu acho que a gente tem que falar. Gente, vamos parar de preguiça? Isso. Que as pessoas tenham preguiça de passar. Eu, hein, gente? É você, é amor, é seu amor, é seu corpo, é sua vida, né, doutor? Exatamente, amor próprio, né? Amor próprio. Já tem mais uma pergunta aqui do nosso WhatsApp. Pode colocar, Júnior. Qual o melhor protetor pra pele morena? A doutora acabou de falar. Começar com 30, né, doutora? Eu tenho específico pra como tem, né, doutora? Isso, começar com 30, né, a pele morena, ela já vai muito bem com 30, né? E, assim, a pele morena é uma pele que é um pouco mais oleosa também. A gente sofre um pouco mais com oleosidade. Então, usar um protetor em gel creme ou na formulação oil free, que não vai aumentar a tua oleosidade e, consequentemente, vai melhorar a adesão. Doutora, eu sou estranha. Minha pele é seca. É seca? É, eu, hein? Tá vendo? Eu tô falando pra você, gente? Eu sou a virada esquerda. É, e eu ouvi você falando que tem dermatite, que é algo que é difícil também de ter na pele morena, né? Mas eu tenho que passar protetor solar, né, doutora? Isso, tem que passar demais, porque aí você vai tendo as lesões da dermatite e vai ficando mancha no lugar, né? Muito. Sara a dermatite e fica mancha. Então, o uso do protetor solar, ele é fundamental nesse momento aí. Então, gente, olha só a dica da doutora Evandra. Tá, também tem um probleminha comigo da dermatite, ó. Dá pra mostrar minha perna aqui, gente? Pra mostrar pra vocês a dermatite, que eu tinha mostrado semana passada, né? Isso, eu acompanhei. Então, eu tenho que passar protetor solar nas lesões, né, doutora? Tem, nas pernas, que às vezes é uma área que a gente negligencia, né? Negligencia muito. Mas como você usa muito vestido, saia, fundamental você proteger suas pernas também. Então, tá aí, gente, ó. É proteger e passar o protetor solar, tá? E se você quer saber um pouco mais, pretende alguma manchinha diferente, é melhor procurar o médico, né, doutora? Exatamente, a qualquer sinal, então não procurar se automedicar, não procurar o que você viu, que uma pessoa tal usou, que indicou, enfim, procurar realmente o seu médico de confiança, pra que ele faça todas essas orientações. Isso é o mais importante. E tá chegando o final do ano, festividades, muita gente viajando, não esquece de passar o protetor solar. Não, por favor. Por favor, vamos se cuidar, vamos usar o protetor solar, gente, que é super importante, tá? Vamos se cuidar, vamos se amar, né, doutora, como a gente falou. Exato, amor próprio. Amor próprio, tá? Chega de preguiça. Doutora, adorei você aqui hoje. Obrigada, eu te amei. Espero que você volte pra gente estar falando. É um assunto, percebi que é um assunto que os nossos telespectadores interagem muito com a gente, né? Isso. Tem muitos probleminhas ainda, muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente ainda tem muito pra desmistificar aqui. Sim, ótimo, vou adorar participar novamente. Ai, adoro. Já estou lhe aguardando aqui, viu? Ah, ótimo. Gente, doutora Evandra Chaves. Doutora, seu Instagram, né, suas redes sociais, pro pessoal também perguntar. É o arroba Evandra Nogueira Dermato, quem quiser pode ir lá fazer perguntas pra mim, eu respondo muito e sou muito fluente. Ah, exatamente, tá sempre interagindo, viu, gente? É o que eu acho mais bacana. Isso tem ajudado muito a gente, muito mesmo. Doutora, um beijo. Adorei essa energia aqui hoje. Beijo pra todo mundo.